A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Na madrugada dessa segunda-feira, 25 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal de Camacuã apreendeu cerca de 200 quilos de maconha que eram transportados em uma caminhonete Spin, placas AXL 1168, de Londrina, Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, acredita-se que a droga vinha para Pelotas e o motorista teria dormido na direção, capotando no quilômetro 452 da rodovia. Segundo informações obtidas, haveria outra pessoa com o motorista. Ambos teriam seguido a pé pela rodovia, possivelmente para telefonar e buscar socorro. Os policiais acreditam que a intenção deles seria chamar socorro para retirar a droga do veículo a tempo, o que não aconteceu, tendo em vista a agilidade da Polícia Rodoviária Federal, a qual conduziu a caminhonete através de um caminhão guincho até a DP local, entregando a maconha à Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Civil investiga o caso.